Música Ontem ao luar, nós dois em plena solidão Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão Nada respondi, calma assim fiquei Mas fitando azul do azul do céu A lua azul eu te mostrei Mostrando a ti, dos olhos meus correr sem ti Uma nível lágrima e assim te respondi Fiquei a sorrir Por ter o prazer de ver a lágrima dos olhos a sofrer A dor da paixão não tem explicação Como definir o que eu só sei sentir É mister sofrer para se saber o que do peito coração não quer dizer Pergunto ao luar, travesso e tanta fu De noite a cantar, na onda toda azul Pergunto ao luar, do mar a paixão Qual o mistério que há na dor de uma paixão Se tu desejas saber o que é o amor E sentir o teu calor, o amaríssimo fragor do teu doce Corre o monte a ver a mar, ao luar Ouve a onda sobre areia lacrimar Ouve o silêncio a falar da solidão De um calado coração A penar, a derramar os prantos meus Ouve o choro perenal E a dor silêncio universal E a dor maior Que a dor de Deus Que a dor de Deus E a dor de Deus E a dor de Deus E a dor de Deus